E ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Manda a localização, meu irmão Eu mando logo a localização E hoje? Hoje vai ter peça, o meu chão Ela manda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido E ela manda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido